Nós achando o máximo aqui, a saladinha, por R$2,50. Eles acharam uma pizza ou não, por R$1,45. Quentinho. Chore. Oh, sou o seu sirguejo e gosto de dinheiro. É só um feitado, senhor. Não tem importância. Não tem importância. É o dinheiro que faz o mundo girar, rapaz. Estamos no Walmart, perto do aeroporto de Miami. E temos churrasqueiras. Que tal uma churrasqueira por R$50? O que é isso? Caderno? Caderno? Caderno não. Eu acho que eu tô tampando o microfone, deve estar ficando uma droga. Salgadão. Os chocolates são uma coisa do outro mundo, nós precisamos levar. Que delícia. O que é isso aqui? Family bag. Ah, vamos ter que levar, preço R$54. Vamos levar pra comer no avião. Encher a pança. Isso, um dólar. Fora da geladeira, vai na geladeira. Um dólar isso aqui. Batata Lays. Olha o tamanho. Vou botar na frente do Léo pra ter uma ideia. Olha a minha cabeça. Nem parece assim no vídeo tão grande, mas é. R$13,98. R$432 gramas. Sabores diferentes. Essa coca aí. R$4,58. 10 latinhas um pouquinho menores. R$222 ml. R$13,50. Fanta aí, ó. A queridinha do Léo, ó. Um dólar. Tem essa azul aí também, ó. Mirtilho e framboesa. Ah, e essa rosa aí, que é? Melancia. Temperos. Eu adoro os temperos. Tem coisas muito diferentes. Eu não sou hipocondríaca, Júlia. Mas eu adoro as medicações. O hiduprofeno. Isso aqui tem 100 cápsulas. R$2,48. Nós levamos uma com quantos? Sabe quanto que tinha a nossa, não? R$200. R$200. R$200? Essa aí, R$6,98. Fá, sei lá, um ano e meio. Ainda tem. Vamos pegar mais. Eu gosto dos band-aids. A louca dos band-aids. Salompas. Conta aí, Léo, band-aids de líquido. Uma vez eu me cortei e eu passei band-aids de líquido. Poxa, é horrível. É que nem passar em esmalte. É horrível. E aqui é assim, tem a farmácia. As pessoas ficam esperando para consultar. Só uma diquinha. Quem vem do Brasil, traga anti-inflamatório. Tipo, se é como eu que tem dor na coluna, traga. Porque não tem aqui. Pasta de dente. Quero achar os band-aids. Cotonete é outra coisa que é barata. Um e noventa e quatro. Mas tem na loja de tudo por um dólar? Tem por um dólar. Quinhentos cotonetes. Isso aqui é um negocinho que me indicaram. Aline. Para dormir. Isso aqui dá um soninho. É bonzinho. É bem light, assim. Termômetros. Aqueles, ó. Só de encostar. Só que com graus Fahrenheit. Aqui, ó. Olha só. Olha esses bandeidão ali, ó. Bandeidão. Diferentes. Tem até com antibiótico aqui. Tem uns diferentes. O que é isso? Prova de prego? Olha os coloridinhos aí. Os grandes, maiores aí. Ah, esse aqui é o que o Leonardo ama, ó. Ah, eu amo. Esse é? Dorme um horror quando tu passa. Literalmente um esmalte. Parece um esmalte mesmo. Aqui tem uns bichinhos. Olha ali. Tem até limogio. Café do McDonald's. Que lindo. Tostada mexicana. Isso sim tem gosto de México de verdade. Aqui tem as... Essa aqui... Milho. Milho. Minhas preferidas. Essa de farinha. De trigo. Que essa eu não gosto muito. Tem uns pães que também tem umas delícias. Tem um que nós... Viciamos ele e a Bela. Muito bom. Café? Starbucks? Esse aqui é muito bom. Nós colocavamos a manteiga de linduim. Muito bom. As comidas prontas. Na Disney, nós ficamos num hotel em Orlando. Que a gente conseguia preparar. Tinha cozinha. Então nós fazíamos comida e nós pegávamos seguidas. Essas pizzas. Ah, é. Mac and Cheese. Que eles adoram também. Uma maravilha. Eu também. Celebration Cakes. Tem... Tortas prontas aqui, ó. Os preços aí, ó. Eu e a Bela amamos esta salada. Caesar. R$2,50. Vem até com a... Com o garfinho pra comer. Muito boa. Calzone. R$2,50. Isso aí, sei lá o que que é. R$1,00. Que é isso. Timichanga. Vai saber. Botão de Nutella. R$3,44. Quanto é que pesa isso? R$9,50. R$9,50. Grandão. Minha mão é grandona. Esse aqui é o menorzinho. Eu adoro esse salgadinho aqui. Vai pro carrinho. Esse salgadinho. Sei lá. Baldão. R$5,98. Ai, todas as maquiagens aqui, ó. Essa parte é separada. É pago aqui mesmo. Aqui dentro. R$6,94. R$9,91. Lápis. R$6,94 também. Para uma pizza pronta. Quente aqui, ó. Um dólar e quarenta e cinco. Grandona, ó. Vai ser a janta deles hoje. É. Tá. Essas é, né? Na cordobins. Tá. Ó, você quer dizer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí